Você sabia que é possível trabalhar aqui na Irlanda, na área corporativa, ainda que você não tenha stamp for, nem cidadania europeia? Se você não sabe, então esse vídeo é pra você. Eu me chamo Marcela Menezes, sou assessora de carreira e como a maioria dos brasileiros, eu também comecei aqui na Irlanda como estudante de inglês, trabalhando em empregos que não eram na minha área. Porém, dentro de um ano e meio, morando na Irlanda, eu consegui me realocar no mundo corporativo com o vice-stamponei. E é dele que eu vou te falar um pouquinho. O que é o vice-stamponei? O vice-stamponei é um visto estudantil que te permite trabalhar full-time, intitulado Training Accountant. E quais são os requisitos pra você conseguir esse visto? Um dos requisitos é, você precisa ter uma oferta de emprego como Training Accountant e ser registrado em um dos órgãos regulamentadores de contabilidade, como o SCI, por exemplo. Um outro requisito é que você já precisa ter alguma formação no Brasil. Não necessariamente em ciências contábeis, mas em alguma faculdade reconhecida por esses órgãos regulamentadores. Por exemplo, as faculdades de administração, economia, direito e ciências contábeis são faculdades que com certeza são reconhecidas. Um ponto muito importante que precisa ser lembrado é que você não necessariamente precisa ser formado em ciências contábeis no Brasil. Você pode ter formação como administração, como economia, ciências contábeis com certeza, direito, essas faculdades relacionadas a áreas humanas. Porque quem vai fazer a análise é o órgão regulamentador e vai te falar em qual nível você vai começar a se certificar. Porque eles fazem a comparação da tua grade curricular com a grade curricular deles. E aí sim eles vão te falar se você está apto ou não. Então o primeiro passo que você tem que fazer é se registrar em algum dos órgãos e ver se você pode já começar a tirar as certificações. Uma vez você tendo a aprovação desse órgão, o segundo passo é você conseguir um emprego intitulado Training Accounting. E uma vez você tendo esses dois requisitos preenchidos, você mesmo vai até a imigração e aplica para esse visto. Lembrando que o vice-stampionei é um visto que ele é válido até 4 anos, sendo renovado a cada ano. Pois a cada ano você precisa ir até a imigração e mostrar que você está sim estudando. E que você tenha feito 4 provas durante aquele ano e ter sido aprovado no mínimo em 2. Então, recapitulando, quais são os requisitos? Primeiro, ter uma formação no Brasil. Segundo, se registrar em algum órgão regulamentador de contabilidade reconhecido aqui na Irlanda. Terceiro, ter uma oferta de emprego contra o Training Accounting. Se você preencher esses três requisitos, você tem todo o direito de ter o vice-stampionei. Que é um visto que vai te permitir ficar na Irlanda, trabalhando full-time e ainda se certificando contabilmente para ser um contador reconhecido a nível mundial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho mais do que é o vice-stampionei. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer atendê-lo. Um beijo e fica com Deus. Tchau! Tchau!